No ano passado, as frutas nacionais fizeram sucesso no exterior. O Brasil alcançou recorde histórico de exportação com um faturamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Guilherme começou a produzir mangas há 27 anos numa propriedade de 8 hectares. Ele diversificou o plantio e hoje cultiva 180 hectares de uvas e mangas em duas propriedades. O mundo está comendo mais saudável com a pandemia, está comendo mais frutas. E as frutas produzidas no Brasil são de excelente qualidade. Cada fruta na sua região e todas com os mais altos níveis de sustentabilidade. Em 2021, o Brasil exportou 1 milhão e 240 mil toneladas de frutas frescas. O faturamento ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o que representa crescimento de mais de 20% em comparação ao ano anterior, batendo um recorde histórico. Uvas, mangas, laranjas, limões são exemplos de frutas nacionais que fazem sucesso lá fora. E os principais destinos são a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Argentina e o Canadá. A demanda internacional aquecida, o clima favorável para a produção, a qualidade dos produtos e políticas públicas para o setor têm favorecido as vendas no mercado internacional. À medida que você abre novos mercados, você diversifica a produção, você incorpora tecnologia, você baixa custos, tudo isso implica numa maior eficiência, numa maior sustentabilidade para o setor.